Ai, caramba! Isso é verdade? Queríamos que nossos encontros com você fossem só pra aprender coisas novas. Verdade e verdadeira! Então provem. Se é verdade, devem ter treinado bastante suas habilidades na semana passada. Mostrem como vocês melhoraram. Bom, não podemos. Viemos correndo e esquecemos nossas coisas. Hum, entendo. Não espere! Ei, pessoal! Estão com sorte. Vieram aprender, mas vão acabar assistindo ao show. Preparem-se, pois as Guilty Mark Crusaders estão prestes a mostrar as habilidades incríveis que aprenderam com a Twilight. Ai, que legal! Infelizmente, como o monociclo da Escuta-Loo não está aqui, ela vai desmontar e montar um dos patinetes lá de fora. Ei, é o meu patinete! Você que meteu a gente nessa. Agora aguenta aí. A Apple Bloom não trouxe a muda de macieira, então vai usar uma maçã lá da cozinha. E eu vou começar fazendo uma mágica pra levantar essa vassoura. Vire uma árvore! Levante! Isso não saiu do jeito que eu estava esperando. É, parece que o nosso encontro terminou. Olhem só quem deixou de ser popela da princesa. Acho que não vieram mesmo aqui pra aprender. É, mas nenhum de vocês veio pra isso. Sentimos muito, Twilight. Cometemos um grande erro. E nós gostamos muito de ter aprendido novas habilidades com você. Acho que vamos ter que continuar sem a sua ajuda agora. Obrigada, Twilight. Obrigada. Obrigada. Sweet Bell? Lembra quando me pediram pra dar uma segunda chance? Ah, qual é? Acho que a Twilight não está mais chateada. Por que está nos deixando fazer um diário que nem as nossas irmãs? Nossa, como confundimos nossas prioridades. Começamos a nos sentir especiais por sermos amigas de alguém especial. E quase esquecemos por que ela é especial. Porque ela é nossa amiga. Mas ela nos perdoou. E num passe de mágica, tudo voltou ao normal. É nesse tipo de mágica que eu quero ser boa. Agora que estou ficando boa em outros truques. Uau! Vocês três melhoraram muito. Eu estou muito orgulhosa de vocês. Até a próxima. Que bom que os encontros com a Twilight voltaram ao normal. Bom, quase voltaram ao normal. Só espero que ninguém nos veja. Porque a gente está se encontrando com a Twilight em segredo? Ou porque estamos ridículas? Um pouco das duas coisas. Não tem problema. Não tem problema.